Antes de mais nada, foda-se Eduardo Cunha Da onde esse cara apareceu, mano? Puta que pariu, que cara ruim, zoado e imbecil Fantasmas vermelhos somando nessa intenção Nessa conversa de redução, é uma tiração Pra mim é desculpa, pra quebrar nossas pernas Então quero saber, pra quem interessa Que porra é essa nos tratarem como bicho? Uma paz de professor Na internação é só velando, passou do sufoco Aqui fora vai pros corres, na cena do louco Estudar, fazer curso sem concentração Vai mirando à disposição Um jogo do milhão, a violência No quintal do burguês, o cativeiro Abriu vagas, vem, é sua vez É muito fácil me julgar por algo que não fiz Nesse mundo desigual, me diz quem é feliz Diga não a redução Da maioridade penal Diga sim ao fim, desigualdade social Diga não a redução, a idade penal Diga sim ao fim, desigualdade social Reduzir a desigualdade é preciso ou melhor Acabar, eliminar, extinguir-la Não precisamos de meninos em presídios nem de cadeias É preciso lutar pelo fim da pobreza A Globo bombardeia, formando opinião Mas e aqueles políticos que não foram para a prisão? Saqueando escravo e públicos? Vem salão, governo FHC Privatização, capital Roubo fácil da mesma moeda Falta de emprego, pobreza Pobreza é o que eles querem nos eliminar Exterminar, somos pretos, pretas E não paramos de lutar contra toda ofensiva neoliberal Contra a redução da idade penal Crianças e adolescentes não merecem cadeias Ou melhor, queremos o fim de todas as cadeias Cercas, barreiras, grátis, lutagem de classe Propriedade privada Eliminada, ou pensar, brincar, desenvolver A criança não pode estar presa a trabalhar Fazer particular de desenvolvimento Tem que ser respeitado e implementado seus direitos Veja até que ponto chega a situação Diga não a redução, não a redução E o aumento do tempo de internação Diga não, diga não, diga não Diga não a redução da idade penal Diga sim ao fim Desigualdade social Esse projeto não Só escancar a direita e só a real intenção Democratas PSV A linha de frente pra arrebentar A expectativa de vida Não adianta o suplício rimar Alar com vigílio, mãos ao alto Pra debochar Pela exemplo do plenário achando o bico Enquanto isso a CCJ produziria no lixo Quantos presídios terão que ser construído Para que efetive proposta De puto sapoio isso Assassinos meninos Já se são rotulados Por parte da sociedade Que foi suas leis de cima pra baixo Afinal, o que significa responsável? Execrar e exterminar é improvável José Serra Não guarda com isso Muito profício A exceção Virafogos é difícil Enquanto isso a pena de morte Já lastrou do rio a salvador Ao pé do braga gostou Tolerância zero Não concorde com isso Não seja omisso Reduzir a idade penal Só não se trará Prejuízo Diga não a esse lixo Lixo É um lixo É um lixo É um lixo Boba, explode o Congresso Nacional Diga não a redução Da idade penal Diga sim ao fim Desigualdade social Diga não a redução Da idade penal Diga sim ao fim Desigualdade social Diga não a redução Da idade penal Diga sim ao fim Desigualdade social Diga não a redução Da idade penal Diga sim ao fim, desigualdade social E aí, mês de novembro Mês de novembro é mês da consciência negra Mês que tem marcha da consciência negra Mas a gente diz que o racismo Ele acontece todos os dias, a todo momento E a gente vive aqui uma falsa democracia racial Onde dizem que as raças vivem harmoniosamente aqui Mas aí você vai